Ontem, na data de ontem, um cliente me ligou dizendo que o apartamento dele estava no escuro, que o inquilino estava reclamando que o apartamento subitamente ficou no escuro. E por a casualidade esse inquilino, que lá é um apartamento de aluguel temporário, não é fixo, esse inquilino ele aluga volta e meia, ele é de Curitiba, é um engenheiro eletricista, que aliás ele me mandou até um vídeo, né? É meu querido, olha só, estão todos desarmados, beleza? Alguns testes que ele fez que o DR não estava segurando, então o que o cara pôde fazer sem ferramenta, ele fez alguns testes lá, já saí certo para trocar o DR, só que quando eu cheguei lá não era o DR, fiz vários, vocês vão ver aí no vídeo detalhadamente, fiz vários testes e resolvi, claro, no dia seguinte, na verdade no dia de hoje eu resolvi, ontem a gente chegou lá, eu e meu filho já era umas 3 horas da tarde, 5 horas tivemos que sair, pouquinho das 5, porque era condomínio, e voltamos lá hoje e consegui descobrir onde que estava o defeito. E juntando tudo isso, né, essa época aí de eu estar comemorando esses 20 anos e mais esse evento desse atendimento, eu resolvi compartilhar com vocês todo esse serviço que eu fiz lá, inclusive me inspirou até esse título do vídeo, né? Vou falar real para vocês, neste serviço em questão que eu fui lá resolver esse problema, eu utilizei toda a minha experiência de 20 anos e não era o que eu esperava. Claro, como eu já falei, eu descobri e resolvi o problema, mas não era o que eu esperava. Bom galera, chegamos aqui no segundo dia, igual eu já expliquei para vocês, a gente já fez todos os testes possíveis, tá? Não é fuga de fase, porque todos os disjuntores ficam ligados e ele não cai, somente esse disjuntor que é dessa fase aqui, ó, fase de iluminação, você liga, o disjuntor não derruba. Apenas o neutro que faz parte desse circuito, tá? Se você colocar ele no barramento de neutro, igual eu já fiz, ó, aí ele cai. Aí o que eu descobri aqui, ó? Eu tirei esse lustre, ó, e descobri que tem uma daquelas fitas, olha só, sabe aquelas fitas que o pessoal chumba direto na massa? E ela está indo para ali e ali não tem nada, provavelmente aqui, ó, o outro ponto é ali, já perto da sacada, provavelmente aqui tem outra caixinha que os caras chumbaram ela, a gente está meio que desconfiado que é ali, tá? Não dá para ver, mas tem uma saliência ali no gesso, que está levando aquele desvio para lá. Então provavelmente deve ser o BO, deve ser aqui. Eu estou esperando a autorização do cliente para a gente quebrar ali. Olha só, galera. Como aqui não tem forro rebaixado e precisou deixar essa mesa ali, ó, o que o cara fez? O cara meteu aquela fita lá, que não é aprovada pelo Inmetro, embora seja bastante difundida aí nas mídias sociais. Olha ela aqui, ó. Então assim, pode até ser que não tenha nada a ver. Tomara que não, né? Mas a caixinha, que é uma caixinha principal, ela estava entupida, né? Estava fechada. E é aqui que chega o... Todo o cabeamento principal que vem ali do quadro. Tá? Então aqui já vai dar, sim, para a gente uma ideia de... Se o problema não tiver nela, que eu acredito que sim, mas se não, você vai ter uma ideia já. Bom, galera, eu descobri aqui, ó. Aqui realmente é a caixinha principal de distribuição. Daqui vem direto do quadro. Então o que eu fiz, ó. Aqui tem... Aqui distribui para vários pontos, né? O neutro. Para o restante da iluminação, tomada. Que aliás, tem tomada também que ali eu descobri que tem tomada junto aqui, nesse neutro. Então eu fui cortando aqui o neutro, cortei esse, continuou derrubando. Quando eu cortei esse outro neutro aqui, ó. Que ele vai para ali. Aí parou. Parou de cair. Então agora eu vou estar fazendo esse mesmo procedimento, naquele ponto ali, ó. Ó, galera, eu vou pedir lá para o ajudante repetir o procedimento. Liga o DR, Manoel. Fica um pouquinho de lado aí, pô. Vai lá, encosta no barramento aí. Observe que caiu, tá? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Opa. O que eu vou... Vou repetir o mesmo procedimento daquele ponto ali, ó. Observe que aqui está chegando o neutro que está vindo dali. Que eu já identifiquei que é para cá, que está o BO. Então eu vou estar desconectando um dos neutros aqui e repetindo o processo. Até desconectar o neutro, né? Do nó principal, que vai parar de disparar o DR. E aí saber exatamente para onde que ele está indo. Porque aqui tem tomada também, ó. Olha só, galera. Continuando a saga aqui, ó. Aquele ponto estava fechado. Aí temos aquele ali também. E descobrimos mais outro aqui, ó. Eu continuei o rastreamento. E o condutor neutro que está dando o BO, ele vem para cá, ó. Agora eu vou estar quebrando aqui também, ó. Ó. Para ver o que que tem aí. Ó, galera. Continuando a saga aqui, ó. Esse fio que estava dando o problema, que é esse daqui, ó. Que é o que estava fazendo o DR cair. Fui rastreando e tal. Depois de desmontar as luminárias quase todas. Descobri que ele vai para ali, ó. Naquela tomada ali. Tá? E aí, por consequência, descobri que ali no teto tem uma caixinha. Parece uma caixinha de passagem. Eu acho que seria só para, para caso a pessoa quisesse construir uma parede. Então, já deixaram o teto ali. Só que ali não tinha nada a ver. E aí, fui parar ali, né. A gente mexeu ali e parou. Resolveu. Quer dizer, não é que resolveu. Eu vou estar trocando esse trecho de fio daqui até ali. Para ver se, porventura, ele está rasgado dentro do conduíte. Estava em contato com a umidade. Mas tenho certeza absoluta que é esse daqui. Inclusive, já parou de dar o problema depois que a gente retirou a tomada. Eu vou estar arrancando ele agora. Substituindo ele para começar a remontar as luminárias. E para os testes finais. Bom, galera. E voltando aqui com o desfecho. Que não é nada parecido com o que eu esperava. Descobri que o problema estava nessa tomada. Por que? Não me perguntem. Porque aparentemente a tomada está perfeita. Quase perfeita, né. Tem um pouco de oxidação nos parafusos. Que até nem consegui mais apertar eles. Provavelmente a umidade está muito úmida aqui em São Paulo. Deve estar contribuindo para o DR estar desarmando. De qualquer forma, eu troquei esse trecho de fio aqui. De neutro. Daqui até ali em cima. Que aquela caixinha ali estava fechada com gesso. E aí descobri também um fato curioso aqui. Para minha novidade. Que é esse ponto aqui que a construtora deixou. Que é o passafio veio parar aqui. Eu tive que quebrar também. É uma caixa de passagem. Eu acredito que aqui seria para... Caso a pessoa queira fazer dois dormitórios. Então já deixaram ali. Porque aí construiriam uma parede de drywall. Deve ser isso. E aí tem um ramal ali no nada. Então é isso. Depois de desmontar as sete luminárias. Desmontei todas essas. Aquelas ali tudo. Até lá na sacada. Fui descobrir que o problema está nessa tomada. Que aparentemente não justifica. Mas... Fica aí o aprendizado para mim. E para vocês também. Beleza? Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Comenta. Deixa suas dúvidas. Ou sugestões também. O que você faria? Qual a técnica que você costuma usar. Para estar solucionando um problema desse. De uma forma mais prática. Eu não achei outro meio. A não ser fazer esse rastreamento aqui. Mas se você tem outra técnica. Compartilha aí com a gente. Deixa nos comentários. Beleza? Falou. Abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto